A CIDADE NO BRASIL Promessas foram feitas em sua vida Mas até hoje que estarão só as feridas De um tempo que jamais irá voltar Mas vem ver Vem ver que quando tudo está perdido Deus entra em ação Só Ele é a porta de saída Tudo está em Suas mãos Chegou o tempo de você vencer Levante-se agora Vem ver Vem ver o Mestre aqui operar Vem ver que outro Deus igual não há Vem ver que hoje a Tua vitória Pra você entregará Vem ver pela fé agora Derrota transformando em bênçãos e vitórias Vem ver que Ele é o Rei da Glória Vem ver Vem ver Não fique aí parado à beira do caminho Pensando que você está sempre sozinho Vem ver Angústias e tristezas tomam conta Que além do horizonte Jesus vem surgindo Com a resposta que você sempre procura Mas vem ver Ficar frustrado sempre a se lamentar Ficar frustrado sempre a se lamentar Não é a solução O preço derramado sempre a se lamentar O preço derramado no madeiro por você Não foi em vão Chegou o tempo de você vencer Olha o teu milagre e vem ver Vem ver Vem ver Vem ver o Mestre aqui operar Vem ver que outro Deus igual não há Vem ver que hoje a Tua vitória Pra você entregará Vem ver pela fé agora Derrota transformando em bênçãos e vitórias Vem ver que Ele é o Rei da Glória Vem ver Vem ver Vem ver Jesus está à beira do caminho, meu querido Com a resposta que você sempre procura Vem ver Vem ver Vem ver